Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Perguntou! Quanto é que deu na medida? Que isso, senhora? Pelo amor de Deus. Ela perguntou pra gente quanto é que... Depois eu falo pra ela ali no camarim. Mas ela pediu pra eu falar aqui pra... Eu te perguntar aqui. Às vezes, duas mãos não dá, né? É que a minha mão só pequenininha. Isso aqui é... Isso aqui é nove centímetros. O senhor é contratado, é... Pessoa física ou é paujota? É... CLT, tá? CLT e bunda comigo. Você é escorpião, seu signo? Não, eu sou gestário. Saiba como é que é, né? Não, eu só conheço escorpião. Seria certo dizer que a sua profissão de torponô é um tapa-buraco? É, eu posso dizer que sim. Se alguém te passa um cheque, o senhor dá o troco? Já recebeu ali um rollerite e pediu um contra-cheque? Depende do cheque que você tá passando, né? O cheque é o seguinte. Eu tô trabalhando aqui. Ó, eu sou um... Como é que eu vou explicar? Eu sou o cu. No que você vem aqui, o meu almoço de 92, infelizmente, tem um recadinho pra te dar. Quando pedem um capital de giro, o senhor faz um pirocóptero. Venha bem isso. Porque eu não tô feliz aqui. Quanto é que você acha que eu pagariam pra mim? Quintão pra tu fazer uma cena. Liga pelo advogado, tô fora da Globo, tô contindo amanhã. Vambora. Gostei. Você também pega meninos no seu trabalho? Pelo dinheiro. Quanto é que tá, Roland? E eu tenho uma parada de verdade. Isso aí você pode perguntar pra vários atores da Globo, mais de 30, mais de 40, porque eu não dou pra galera. Mas eu já trabalhei muito... Porque eu tiro meus dentes. Espera. Eu faço uma pressão boa. Vem cá. Como é que vocês fazem pra ficar com o pau duro antes? Você pede pro amigo, ô. Aí, Wilson. Dá uma moral aqui que tem que trabalhar agora e ele fica tipo... Acho que depois de um tempo, você já sabe se ele vai ficar duro ou mole, né? É. Agora você tá com o pau mole, né? É. Posso ver se eu consigo fazer o pau subir com a força da minha mente? Eu senti uma coisa aqui. No seu trabalho toda reunião é suruba? Não. Mas eu tô em casa de problemas elétricos. Fio Terra Resolve? Não. Não gosta não? É. Aí me incomoda também. Porra, eu tô lá me divertindo. Isso aqui enfia um dedo no meu cu. Porra! Caraca, meu irmão. Eu tava transando. Fico tentando fugir. Sabe? Fazer uma trix. Vai tentando e ele vai... Nossa, desagradável. Eu não faço não porque as minhas unhas são grandes. Bom, vamos parar com essa imagem. Com esse papo aí, tipo. A diferença do seu trabalho pra um outro é que você torça pra levar os porros. Ô, doutor, os contratos são valores fixos ou tem um adicional? Não. Você já saiu com alguém? Já reconheceu pelo pau alguém? Tava chupando um pau e falou, Alexandre? Você não acha que xinga ter, por exemplo, os filmes pornôs, uma galera com um pau pequeno, com um pau médio? Porque a gente vê um filme pornô, vê aquela porra daquele tronco gigantesco e fala, eu não tenho isso em casa. Prejudica a minha relação. Cadê essa galera? E eu fico bolada porque o seu pau, senhor Paco, o seu pai, o seu pau não, o seu pai não, o seu pau é gigantesco. Então, mais consciência. Põe a mão na sua cabeça e tem mais consciência. Vamos só equalizar aqui. Como é que é teu gemido? Vê o meu, tá? Eba, 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 eba. Um sussurrozinho. Ah, mais Leda Nagli. Num beijo técnico de novela, os atores não enfiam a língua na boca um do outro. Existe pirocada técnica. Tipo assim, às vezes você tá fingindo que tá comendo, mas o pau tá aqui pro lado assim, ó. Castigado. Você faz personagens também? Fiz vários, né? Já fiz de... Velho do Rio, não. Mão, brusqueta. Personal tarado. Faz o personal. Pô, você quer dar uma... Quer fazer um exercício? Sempre bom, né? Vamos fazer assim. Bom, vamos lá, né? Vou... Nossa, que fofo. Eu achei que eu tivesse 1,90m. Aqui. Aqui, fazer uma parra linda. E assim, foi assim que a gracena traiu o belo, né? Qual dos xingamentos que você gosta de ouvir? Vagabundo é um que eu me amarro. Mas quando tava desempregado, eu ficava puto, não? Boadíssimo. Você já fez figuração? Tem alguém expondo o pau e você tá atrás assim? Já. O que que eu esquecer o texto pra vocês? É quando você fica de pau mole, né? É... Já broxou gravando? Acontece com todo mundo. A sensação é muito... Triste. E eu não gosto quando o meu pau fica... Molho. Eu fico insatis? Feito. Com a Resolu? São. Dessa situar? São. Eu gosto mais quando ele fica... Durão. Muito obrigado, doutor!